Perfeito Marquinhos, o que está sendo feito aqui hoje na zona rural? Olá amigos de Bom Diaz do Norte, estamos aí melhorando as nossas estradas vicinais para atender os nossos produtores rurais, as pessoas que têm acesso à nossa zona rural para que tenham um conforto melhor nas nossas estradas para que os nossos produtores rurais escorrem suas mercadorias com mais facilidade estamos aí manilhando as nossas estradas vicinais também, asfaltando as estradas já estamos aí com quase dois quilômetros de asfalto aqui na estrada da Palmeiras sentido ao assentamento Santa Rita e vamos continuar nessa pegada para que nós possamos a cada dia mais buscar trazer para os nossos produtores rurais qualidade de vida para eles, para que eles possam ter um acesso melhor à nossa zona humana muito obrigado a todos vocês